O que é o carro de luz? Sabe aquele carro de luxo que era muito bom numa época e aí a hora que passava o período o dono não aguentava mais a manutenção? Então, é o que acontece com essa linda máquina. Ela tinha uma programação versátil, não tinha duplo enxágue, mas lavava bastante roupa, cabia bastante sabão e ninguém dá conta de ficar refazendo a transmissão dessa máquina. Então, é o que acontece com essa linda máquina? Então, é o que acontece com essa linda máquina? Ixi, deu erro. Deve ser o sensor de desbalanceamento. 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 Falta um. Deve ser o sensor de desbalanceamento. Falhou. Falta um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.